Atualmente eu tenho diversas armaduras do Homem de Ferro, sendo uma mais virada do que a outra. Tipo essa armadura de nanotecnologia. E o meu objetivo é fazer todas as armaduras do Homem de Ferro, pra eu saber qual é a mais poderosa de todas. É galera, eu sei, isso daqui vai dar um baita trabalho. E é por esse motivo que eu já vou entrar no meu laboratório, porque aqui tem todas as minhas máquinas. E também tem esse bicho aqui que, pô, desculpa, ele vai ser derrotado, né? Mas enfim, rapaziada, aqui na minha base secreta eu tenho muitas coisas. Inclusive isso daqui galera, que escrevendo o Iron Man eu consigo ver todas as armaduras, sendo uma mais poderosa do que a outra. Bom, vocês sabem que eu tenho a armadura de nanotecnologia, que no caso é essa armadura aqui, que me dá alguns poderes, tipo esse canhão, que é bem poderoso galera. E eu também tenho a espadinha, fora que ela é uma armadura bem forte. Mas assim galera, essa armadura de nanotecnologia tem uma evolução. Porque essa é a Mark 50, mas aqui temos a Mark 85, que é ainda mais forte do que essa. Eu quero estar muito testando essa Mark 85 galera, ela deve ser muito forte. Ela precisa de 24 golds titânio. É só eu vir aqui pegar esses 24 golds titânio. E desse jeito aqui galera, a minha outra armadura do Homem de Ferro já está pronta, olha isso. Vou guardar essa daqui junto com os Vingadores. E vamos pegar a minha nova armadura galera, uma nova armadura de nanotecnologia. E ela é muito mais bonita do que a outra para se transformar. A primeira mudança galera, é que essa daqui vem a nanotecnologia primeiro e depois a coloração. Já nessa minha nova armadura, vem a nanotecnologia com a coloração. E ela é bem mais forte galera, olha isso. Vamos estar testando aqui os poderes dessa armadura, porque tem esse... Eita! Eita preula galera, olha esse repulsor cara, é muito forte. Olha, solta um monte. Caraca, essa é irada. E eu também tenho aqui a blade né, que no caso é... Opa! Ah, eu posso estar escolhendo entre o escudo ó, tem o escudo de tecnologia. E temos também aqui a espada de nanotecnologia. Ou seja, é uma armadura bem roubada. Só que aqui tem várias outras opções de armaduras. E tem uma que está me chamando muita atenção, é essa daqui galera. O Iron Man Comics. Ele é bem poderoso e eu quero estar testando a armadura. Eu quero ver qual é a mais forte entre essas duas, que é quase a mesma. Mas são de arcos diferente. E eu vou estar testando, eu acho que essa daqui galera. E para liberar ela, eu só preciso de 20 de XP. Bom rapaziada, agora que eu já tenho 8 de XP e os iridescentes, eu consigo estar liberando essa armadura do Homem de Ferro. Bom, antes que vocês estranhem, sim, eu coloquei minha blusa de frio. Está muito frio aqui em São Paulo. Eu resolvi colocar minha blusa de frio. E eu tenho uma pergunta para vocês. Aonde vocês moram? Está frio ou está calor? Comenta aí para eu ficar sabendo. Perfeito, a armadura liberada. E agora é só fazer essa armadura aqui, rapaziada. Vai dar certinho aqui meus gold titânio. Boa, a armadura pronta. E se liga, vamos ver se ela é bonitona galera. Ela também é de nanotecnologia. E olha isso, ela tem mais poder, tá? Pelo que eu estou vendo, a força e a resistência é a mesma. Mas ela tem bem mais poderes do que a outra. Quero dar uma olhadinha aqui nos poderes dessa armadura. Além dela ser muito bonita. Bom, eu tenho esse daqui né, que é o... Oh, é de nanotecnologia também galera. Galera, ela parece a dos filmes dos Vingadores, só que ela é mais forte. E eu também tenho esse daqui, raiozão. É, eu tenho o raio do peito, muito da hora. Eu quero ver esse daqui ó, magnetismo e grebe. Eu não sei como funciona isso galera, mas talvez eu consiga fazer alguns mobs voar, não sei. E olha minha mineradora aqui galera, ó. Está minerando tudo até o final e já está enchendo todos os meus baús de minérios. Ou seja, essa mineradora automática é muito boa mesmo. Tá, mas eu vou descer aqui nessa caverna, porque eu vi que está tendo uns monstros aqui bem cabuloso. Tipo esse daqui, e eu quero ver se eu... Olha que roubado, eu posso segurar e fazer isso daqui que eu estou fazendo. Nossa, é forte galera. Olha a vida que eu estou... Meu Deus, olha a vida que eu arranquei desse zumbi. Eu tenho aqui o escudo, tá, bem forte aqui o escudo. Caraca galera, esse homem de ferro aqui é muito forte mano. Tem aqui um zumbi bruto e eu não estou tendo dificuldade alguma com ele. Vamos transformar em espada e essa espada ainda é mais forte ó. Olha o dano que eu estou dando na espada. Cara, mas esse daqui é muito roubado ó. Está preso e olha isso cara. Caraca mano. Esse homem de ferro aqui é forte tá. Esse homem de ferro aqui é muito forte rapaziada. Até agora essa foi a armadura mais forte que eu já fiz. Mas é agora rapaziada. Agora que vem a questão. Caraca, muito da hora isso daqui hein. Aqui tem uma armadura chamada Superior Iron Man. E pelo que tudo indica, essa é uma armadura mais forte do que a que eu estou utilizando. E olha que essa armadura aqui já é bem poderosa. Para fazer essa armadura eu preciso só de 30 de XP. Vocês viram né galera, a outra precisava de 20 e essa precisa de 30. Então ela definitivamente é uma armadura melhor. Mas para mim XP não tem mal algum. Até porque eu tenho uma farm de XP. E foi muito fácil chegar nos 30. Ufa, agora é só liberar aqui essa armadura. E eu estou muito ansioso para ver ela galera. Ai, 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 ai. Não vou nem perder tempo. Porque eu realto ansioso para ver essa armadura. Vamos ver o quanto ela custa. Ah, ela não custa tão caro não. Mas caraca galera. Pelo que tudo indica, essa armadura aqui é sensacional. Espera aí que eu quero ver. Tá, coloquei ela aqui. Ela também é de nanotecnologia. E olha isso, essa daqui é linda tá. E ela é mais forte mesmo. Ela tem 11 de punch galera. Ou seja, só o soco dela dá 11 de dano. Beleza, está na hora de eu estar testando essa armadura aqui. Senhor? Sim, pode falar Jarvis. Alguns robôs foram avistados fazendo caos perto da sua base. Eu acho bom você ir lá. Beleza Jarvis, vamos me certificar. Marcha. Pelo que tudo indica rapaziada, os robôs estão bem aqui na minha frente. E eu já consigo ver eles. Eu acho que vai ser um teste perfeito para minha nova armadura. Tá, eu quero já chegar soltando isso daqui galera. O mega míssel. Mano, isso aqui é muito forte. Nossa, eu já derrotei todos os robôs sem nem testar o meu poder galera. Caraca, que armadura forte. Bom, eu tenho esse poder aqui do peito. Que, pô, vocês viram que é absurdo de forte. Olha aí. Olha até onde vai. Olha isso, vai muito longe. Temos aqui esse poder que também é muito forte. Olha isso. Eu consigo prender qualquer bicho também. Temos o meu escudo. E também a minha espada de nanotecnologia. E olha isso aqui galera, vai ser um tapa só. Mano, é muito forte, porque ele tem efeito de força. Tanto que os bichinhos ficam até assim, ó. Cara, eu quero estar testando esse poder na minha caverna, mano. Aqui na caverna está nascendo muito monstro, que nem essa aranha poderosa. E eu acho que seria legal eu lutar contra uma aranha poderosa ou contra algum monstro assim, que seja mais forte mesmo. Porque aqueles robôs ali, galera, nem deu pro cheiro, véi. Olha ali os bichos ali, ó. Vai tomar só uma. Ah, é muito roubada essa armadura. Tá, eu quero enfrentar algum bicho que seja mais forte. E eu achei a aranha poderosa, hein galera. Achei a aranha poderosa. Deixa eu só acabar com aquela dali, ó. Que ela vai dar um pouco de trabalho. Acabei com ela. E beleza. Oh, elas estão me prendendo aqui. As aranhas estão me prendendo aqui, galera. Calma. Oh, essa aranha é poderosa mesmo. Calma aí, essa aranha é poderosa mesmo. Toma. Nossa, mas não tão poderosa contra esse meu jato, véi. Esse meu jato é muito roubado, olha isso. Tá, vamos comer aqui um pouquinho de maçã. É sério, né? Você teve a ousadia de mim atacar em mim? Olha aqui, ó. Vai tomar só uma. Toma. Você vai tomar também. Olha isso. Dá muito... Mano, é muito dano essa armadura do Homem de Ferro, galera. Caraca, é muito dano. E essa daqui é logo as aranhas que transformam em Homem-Aranha, galera. Só que isso é louco. Eu não quero arriscar, não. Olha isso. Derrotada essa aranha. Que absurda, mano. Que absurda. Essa minha armadura é muito absurda. Fora que ela se transforma bem rápido também, né? Mas deixa eu falar pra vocês que ainda assim essa não é a armadura mais forte de todas. Até porque existe essa armadura aqui, galera. O Iron Man Prime. Ou seja, o Iron Man no auge da sua força. Então é só usar um pouquinho aqui de XP que eu vou liberar a última armadura do Homem de Ferro. Por enquanto eu vou até deixar algumas armaduras aqui, galera. Porque, pô, vai falar que isso daqui não fica uma decoração muito bonita. Liberei aqui essa armadura. E eu quero só ver o quanto vai custar. Ah, não custa tão caro não. As armaduras até que é baratinha, galera. Deu real. Eu imaginava que as armaduras iam ser mais caras. Mas eu tô muito ansioso pra ver como ela é. Eu juro que eu nunca vi. Uh, agora eu acabei de ver. Cara, eu acho que essa daqui é a mesma do Vingadores Ultimato. Vamos ver. Nanotecnologia. Nossa, olha essa velocidade, galera. Meu Deus. Vamos ver a força aqui. É um punho mais fraco. É um punho mais fraco. Mas pelo que eu tô vendo aqui, os poderes são bem poderosos. Deixa eu estar testando. E olha esse voo. Nossa, o voo é mais rápido, galera. Nossa, o voo é mais rápido. Olha isso. Porque ele tem vários jatos, mano. O voo é muito mais rápido. Já que ele tem vários jatos... Eu sabia. Essa daqui é mais forte também, galera. Esse jato aqui é mais forte. Cara, ela tem menos poder de ataque. Mas os poderes é mais forte, ó. Eu acho que vocês entenderam. Senhor? Pode falar, Jarvis. Qual que foi dessa vez? O Ultron voltou. Ele pretende derrotar você. Peraí. O Ultron, galera. Aquele vilão de Vingadores, a era de Ultron. Ai, 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 ai. Eu acho que ele não vai pegar essa armadura aqui. Vamos lá, então. Rapaziada, encontrei o Ultron. E olha isso, cara. O Ultron tá muito poderoso. E já tá vindo pra cima de mim. Ah, demorou então, meu mano. Ultron, toma. O bom que vai ser perfeito é estar testando poder com ele, galera. Vamos lá. Escudão. Tá, beleza. O Ultron, ele tá forte, tá, galera? Não vou mentir, não, mas esse Ultron aqui tá bem poderoso. Olha o quanto ele arranca de escudo só em um tapa. Beleza? Vamos, então, usar aqui a minha espada. Eu posso muito bem prender ele aqui, ó. E olha isso, galera. E se eu prender ele aqui, então, e fazer isso daqui, ó. Toma. Nossa, nossa, eu acabei com o Ultron. Eu acabei com o Ultron. Caraca, moleque. O Homem de Ferro tá muito roubado com essa armadura, cara. Ele tem muito poder de ataque. Que absurdo. E além disso, a minha mansão aqui, Stark, tá ficando muito recheada. Até porque agora eu posso falar que tem tudo de armadura. Olha a quantidade absurda de marques que eu tenho. Fora as que tá no meu laboratório. É, galera, agora podemos dizer que eu sou o Tony Stark do Minecraft.